Tem mesmo esse negócio aqui, acho que eu tô pensando Eu tô pensando seriamente Virar tecladista, olha por quê Porque olha que eu tô vendo Os caras por aí que não sei Não tem mais tecladista Só tem disquetista, né Disquetista é pra acabar, né Teclado é legal, né Teclado é legal, eu tô pensando Seriamente, ó Legal, né Legal Legal, teclado é massa, né Eu gosto de teclado, ó Legal, né Legal Nossa Tá muito frio Eu tenho que dar uma treinadinha Dar uma treinadinha Porque o frio aqui em Curitiba Tá ferróis Então tem que esquentar Os dedos Esquentando os dedos Para preparar as músicas Que vamos gravar aqui no estúdio, né Senão como que vamos gravar a música Assim, desse jeito, não tem como, né Então tem que dar uma treinadinha aqui Dar uma treinadinha E vamos ver o que mais tem aqui String Orgum Ah, esse aqui é legal Esse aqui é legal, né Legal Difícil tocar, né Assim, desse jeito Só trocar com uma mão Não é fácil Mas tem gente que consegue Não sei como conseguem Trocar só com uma mão Não, não Trocar só com uma mão É pra acabar Mas trocar e filmar Não é fácil Vai levantar um pouquinho O volume, né Tem que esquentar um pouquinho A mão, né Esquentando a mão Esquentando os motores Para gravar as músicas Isso aqui é um exercício de teclado Pra quem não conhece É legal, ó Começa, ó Dó Ó, dó O dó Olha aqui, ó O que é o dó O dó Dó E dó Ó, dó Cadê outro dó? Bzzz Aqui, ó Dó Dó Outro dó Outro dó 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 Outro dó Esse Dó Ó Sempre tem esses dois aqui, ó Dó Começa desses dois aqui, ó Só medir Olhou aqui e já sabe Ó, viu esses dois aqui Já sabe que esse aqui O primeiro é o dó Ó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si E dó De novo, ó Igual de novo, ó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Então Dó Dó Sustenido Essas notas pretas aqui São os sustenidos E bemóis Quando você tá indo Sustenido Quando tá voltando Bemol Então, ó Dó Dó Sustenido Ré Ré Sustenido Mi Fá Fá Sustenido Sol Sol Sustenido Lá Lá Sustenido Daí Si E dó Então você vê que o Mi E o Si Não tem sustenido Não tem tecla preta Aqui, ó Não tem tecla preta Então ele O teclado aqui Tem 3 2 2 Melhor 2 3 2 3 Olha Começa aqui, ó 2 3 2 3 2 3 2 3 E 2 3, ó As teclas pretas Os sustenidos E bemóis Então vamos voltando aqui, ó Então começamos aqui no dó Dó Si O Si Não tem bemol Ó Não tem aqui, ó Não tem bemol Si Então é regra da música Então Si bemol Tem Si bemol Si bemol Lá Lá bemol Sol Sol bemol Fá Mi Mi bemol Ré Ré bemol E dó E si, né Então si E o fá Não existe bemol Nó Existe bemol No si No dó E no fá Não tem bemol Não tem bemol Dó E fá Né Então essas aqui são as dicas Para quem não conhece a música Música Legal, né Música Quem gosta de música Eu sei lá se eu gosto de música Mas olha Eu sei que eu não vivo sem ela mais Nunca mais Ainda bem, né Que ruim, né É É É Irrível A gente viver o mundo na música Mas dá para fazer bastante com esses legais Acorde Ah Sabe o acorde Acorde Existem os acordes Acorde de dó Acorde de fá Mi Mi Maior Então é aqui Dó Dó maior E dó menor Dó maior E dó menor Dó maior Dó menor É composta de Dó maior Dó Mi E sol Então dó Mi sol As notas Três notas Formam um acorde O acorde De dó Maior Então agora se eu colocar O mi Bemol Então vira Um dó Um acorde De dó menor Então ó Dó maior Dó menor Dó maior Dó menor Dó maior Dó menor Dó maior Dó menor Legal né Dó Anota dó O ré Vamos Vamos fazer aqui Primeiro aqui Para ficar mais fácil Dó ré Me faz só lá Se dó Então ré O que é o ré Ré composta De ré Fá sustenido E Lá O ré Maior Ré maior O ré Abaixa Sua meia Quanto que dá Dó É Ré Fá E lá Ré Menor Ré Menor Ré Maior Ré Menor Ré Maior Ré Maior Ré Maior Ré Menor Legal né Então aqui já é umas dicas Então Na medida que eu for Fazendo o vídeo Eu vou passando umas Umas dicas de teclado né Até o final do Da edição do vídeo Eu garanto que todo mundo Já virou tecladista Será? É bom Eu tô uns vinte e poucos anos Tentando aprender Mas Mas eu conheço pessoas Que em três meses Já Olha Já estavam fazendo Coisas Coisas muito Olha Sinceramente Eu fiquei de cara Agora Mas só que Não sei se é verdade né Mas é Parecia que estavam Fazendo coisas Legais Assim E o teclado é legal Que dá pra fazer Bastante música Legal Olha Esse aqui é um acorde Também Um acorde Que acorde Que é esse aqui Laço Senido Menor Na verdade É isso aqui Laço Senido Menor Boa Então a música É feita assim Baseada em acorde Não tem o violão ali Violão é a mesma coisa Violão é também Composto de acorde Bate os acorde E vai fazendo as notas Legal né Então vamos aqui Continuando aqui Gravando os vídeos E Mostrando a bagunça Que vai saindo aqui Das músicas Que nós vamos gravar Julio Eros E lagarto punk E vários outros Que estão por vir Mas por enquanto As músicas principais São as nossas As nossas Que são as principais Então tem o violão Violão é legal né Violão é muito legal E necessário Então Vamos lá Vamos continuando Continuando Abertura 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 Obrigado.